Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica da pílula do câncer. Isso porque o Congresso Nacional aprovou, ainda neste ano, uma lei aonde que deve-se produzir e comercializar a fosfoetalonamina sintética, que é fruto de uma pesquisa desenvolvida pelo professor Gilberto Quierice, do campus da USP de São Carlos, há mais ou menos uns 20 anos, e que vinha sendo distribuída para a população como uma pílula capaz de salvar as pessoas que têm câncer em qualquer parte do corpo. O problema é que essa pílula nunca foi testada em nem animais e nem humanos, e isso criou uma imensa polêmica. E para conversar sobre essa polêmica causada por essa pílula do câncer, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor Luiz Carlos Dias, que é do Departamento de Química e Química Orgânica do Instituto de Química da Unicamp. Lembrando que o Luiz Carlos Dias é membro do comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência de Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, o INCT, INOFAR, que é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sou o Marcos Vinicius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Muito bem, Luiz. Eu já fiz esse preâmbulo para entender, para situar o problema da pílula, eu queria que você falasse um pouco do seu papel na análise dessa chamada pílula do câncer, que é a fosfoetalonamina sintética. A minha entrada no projeto deu-se devido a um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que montou um grupo de trabalho para analisar o conteúdo das cápsulas, o que tem dentro do material, qual é a composição do material dentro das cápsulas de fosfoetalonamina sintética. A partir do momento da análise da composição, preparar esse material de forma independente, para enviar esse material, então, para que os testes pré-clínicos pudessem ser realizados. Quando eu falo em testes pré-clínicos, seriam testes em culturas de células e em pequenos animais, no Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos em Florianópolis. Então, o trabalho iniciou com a parte de caracterização química. Bom, o que tem dentro das cápsulas? Então, nós analisamos o conteúdo das cápsulas. Após analisar o conteúdo das cápsulas, então, nós enviamos um material também preparado no nosso laboratório para o CIEMP, que é o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos em Florianópolis. Então, tudo isso teve início aí. Primeiro, analisar o que tem. Primeiro, analisar o que tinha dentro. A parte essencial, para você entender, por exemplo, como funciona o possível modo de ação, você tem que ter certeza da composição, do que está contido dentro das cápsulas. Do que está contido dentro da cápsula. Exatamente. Nós tínhamos uma informação inicial. A informação, o que é essa fosfoetalonamina sintética? A informação inicial, segundo a patente, é de que a fosfoetanolamina sintética seria um sal de fosfoetanolamina, que é uma molécula orgânica, ligada a íons cálcio, magnésio e zinco. Essa seria a fosfoetanolamina sintética, que seria diferente da fosfoetanolamina comercial, porque a fosfoetanolamina comercial, que vem de outras fontes, ela não contém cálcio, magnésio e zinco. E para que serve essa fosfoetanolamina que tem no mercado? Ela é utilizada em alguns países como suplemento alimentar. Não só a fosfoetanolamina, mas a fosfoetanolamina, por exemplo, juntamente com outros componentes. Ela é utilizada em alguns países como suplemento alimentar. Aqui no Brasil, ela não tem utilização na indústria. Ela não tem utilização como suplemento alimentar, não. Então, nós acreditávamos inicialmente que a análise seria extremamente simples. Bom, só a confirmação de que é realmente fosfoetanolamina ligada a cálcio, magnésio e zinco, segundo a patente do grupo de São Carlos. E foi uma surpresa muito grande quando nós recebemos os lotes que vieram do MCTI. Então, o pessoal de São Carlos enviou lotes, cápsulas e também um material a granel, um sólido branco, para o MCTI. O MCTI, então, enviou para o meu laboratório. Nós iniciamos a análise utilizando técnicas. Você fez só uma pergunta, todo o laboratório aqui na Unicamp. Isso, o Laboratório de Química Orgânica Sintética no Instituto de Química da Unicamp. Então, toda a parte de análise química e de síntese foi feita aqui no Instituto de Química da Unicamp. Depois, nós geramos um relatório de cerca de 120 páginas que está publicado no site do MCTI. Mas foi com surpresa que quando nós recebemos, por exemplo, as cápsulas, então, a informação era de que cada cápsula continha aproximadamente 500 miligramas de fosfetanolamina sintética lá dentro da cápsula. Então, quando nós abrimos cerca de 20 cápsulas, mais ou menos, e pesamos o material, nós já tivemos a primeira surpresa de que o conteúdo variava muito. Então, desde 230, 240, 250, até 300 miligramas, mas não os 500 miligramas. E esse é um dado extremamente relevante, porque, por exemplo, a quantidade que tem de material, ela é extremamente relevante para que alguém possa, por exemplo, receitar... O medicamento. Seja ele qual for, mas... Ele não é um medicamento. Você não pode chamar de medicamento... Não pode chamar de... Tem toda a razão. O medicamento tem que passar por todas as fases de testes. É, vamos com calma, exatamente. A gente vai chegar nessa discussão. Então, não é um medicamento. Quer dizer, é algo que está aí, está sendo distribuído para a população pelo grupo de São Carlos, mas que não passou nas fases de testes pré-clínicos e clínicos, não pode ser considerado um medicamento. Então, essa foi a nossa primeira surpresa. A quantidade de material lá dentro não correspondia à quantidade de material indicada, que era aproximadamente 500 miligramas. A quantidade média era aproximadamente 330 miligramas. Então, essa foi uma... Essa foi a primeira observação... Essa foi a primeira observação relevante. É, relevante. Depois, nós começamos a analisar o conteúdo das cápsulas. Então, para isso, nós utilizamos técnicas extremamente brandas, que você utiliza em qualquer lugar do mundo, nas melhores instituições do mundo, que são técnicas de ressonância magnética nuclear, que são técnicas não destrutivas. Então, nós avaliamos o conteúdo do material lá, contido nas cápsulas, e descobrimos, na verdade, após todas as análises, que as cápsulas contêm cinco componentes e não um componente, que seria a fosfetanolamina sintética, a fosfetanolamina de cálcio, magnésio e zinco. Então, nós descobrimos algumas impurezas que não deveriam estar nas cápsulas. E essas impurezas estavam em todas as cápsulas analisadas? Elas estavam em todas as cápsulas que nós analisamos. A quantidade é diferente... mudava um pouquinho dependendo da cápsula ou do material a granel. a proporção entre as impurezas, mas todas elas estavam lá. E elas não deveriam estar lá. Isso aí mostrou para a gente que o processo de preparação das cápsulas, primeiro, ele é extremamente artesanal, porque o conteúdo de cada cápsula era muito diferente. E depois, pelo fato de conter essas impurezas que não deveriam estar lá, a etapa de purificação dos intermediários, do processo de síntese de preparação, ela foi feita de uma maneira muito rudimentar. Agora, eu queria entender, ver se você consegue me explicar o seguinte. Esse grupo de São Carlos, do departamento da USP, do Instituto de Química da USP em São Carlos. Isso, do Instituto de Química da USP de São Carlos. Do campus da USP em São Carlos. Exatamente. Que eles desenvolveram isso e uma das coisas, e não é novo, já tem mais de uma década, não é? Que foi desenvolvida. Parece que eles vêm trabalhando com a fosfetanolamina sintética já há cerca de 20 anos. Há cerca de 20 anos. Mas que há poucos anos, se eu não me engano, a partir de 2013 e de 2014, é que isso tomou proporções. Tanto é que o Gilberto Quierice, que era o chefe da equipe de químicos que desenvolveu isso, já estava aposentado da USP quando isso veio, veio essa discussão nacional e acabou no Congresso Nacional. O que eles pretendiam? Eles já distribuíam, mas o que eles diziam que essa pílula fazia? O que esse grupo alegava? Olha, a promessa, por aquilo que nós temos acompanhado, e muito, vem da mídia, é de que a promessa de cura do câncer, ou de pelo menos alguns tipos de câncer. Então, eles colocaram esse material dentro de cápsulas e parece que distribuíam gratuitamente para a população. Essa informação de que a distribuição é gratuita, eu também estou passando para vocês. Não, essa informação está na imprensa. Todo mundo diz que eles distribuíam gratuitamente. E aí o pessoal ia no campus da USP, em São Carlos, e pegava essas cápsulas, levava para casa, quer dizer. Então, muita gente utilizou essas cápsulas. Há relatos na internet, por exemplo, de pessoas que sentiram uma melhora. Há muitos relatos também de pessoas que não sentiram melhora e que vieram a falecer. Então, assim, não há realmente um estudo sistemático, um estudo científico por trás disso aí. Há muita informação, há muitas informações jogadas na internet. E muitas contraditórias, né? Muitas contraditórias. É muito contraditórias as informações que a gente tem na mídia em cima dessas promessas feitas. Agora, eu queria que você falasse um pouco aqui, para o telespectador poder entender. Como é que é feito um processo para você falar, eu colocar um medicamento no mercado? Olha, isso é um processo longo, é um processo demorado. Por exemplo, qualquer medicamento, por exemplo, para chegar hoje no mercado, ele tem que seguir... Uma série de protocolos. Uma série de fases de testes, que começam com testes que nós chamamos de testes pré-clínicos. Então, primeiro você avalia em culturas e células em laboratório, que nós chamamos de testes in vitro, se aquele composto, se aquela molécula tem algum potencial para tratar uma determinada doença, uma determinada enfermidade. Então, se ela mostra algum determinado potencial nesses testes in vitro, a etapa seguinte é realizar testes, então, em pequenos animais. Em ratos, em camudongos, que nós chamamos, então, de testes em vivo. Se ele passa e se mostra algum potencial, ele continua nas fases de testes pré-clínicos, então, com animais de maior porte. Então, porcos, bigos, macacos. E se passa em todas essas fases, e aí você avalia, por exemplo, o potencial, se ele não é uma molécula tóxica, se tem realmente um efeito terapêutico interessante, ele começa a entrar nas fases de testes que nós chamamos de clínicos, que envolve testes em seres humanos. Então, num grupo de seres humanos sadios, para avaliar, por exemplo, se a molécula tem algum efeito tóxico ou não. A primeira é que é um grupo sadio. É, um grupo de pessoas sadias, sem a enfermidade, depois, num grupo pequeno de pessoas que têm aquela doença, porque você tem que avaliar a eficácia, se a molécula realmente tem essa eficácia, se ela apresenta toxicidade ou não. Porque, às vezes, ela tem uma toxicidade inicial e você já tem que parar. Você já descarta. Você já descarta. Então, depois, num grupo de pessoas com a enfermidade, e aí, depois, num grupo maior. Então, todo esse prazo aí, todo esse tempo, ele é seguido pela indústria farmacêutica no mundo inteiro. Isso é um protocolo normal para a descoberta de qualquer medicamento. Isso leva quanto tempo em mente? Olha, isso pode levar, depende muito, assim, do tipo de doença, mas isso pode levar um período aí de seis, sete, oito a dez anos. Esse prazo era maior. Mas, dependendo da doença, isso aí, ele pode ser reduzido para algo em torno de dez anos, por exemplo, oito a dez anos. Mas, é um processo longo, que envolve muito dinheiro, muito financiamento. É muito financiamento que envolve isso daí. Então, assim, e várias moléculas, por exemplo, entram, podem entrar nessas fases de testes pré-clínicos. Porque, na verdade, tem muitas pequenas indústrias farmacêuticas, ou muita pesquisa mesmo feita na universidade, que ela não segue adiante justamente pelo custo dos testes pré-clínicos, não é isso? É. Se a molécula for realmente importante e tiver um efeito terapêutico em determinada enfermidade muito bom, ela pode seguir. Aí precisa de financiamento, mas muitas moléculas, por exemplo, que entram nas várias fases de testes pré-clínicos e clínicos, por alguma razão de toxicidade, ou que não tem aquele efeito terapêutico em vivo, em seres humanos, elas saem. Ou seja, a chance do erro é sempre muito maior do que a chance do acerto. São muitas moléculas, por exemplo, para você ter um sucesso com uma molécula. Então, você precisa preparar muitos compostos, testar muitos compostos, até que você tenha a chance de obter uma molécula, de colocar uma molécula no mercado. Para a indústria farmacêutica, que investe muito nisso, mesmo que eles investam anos e não tenham sucesso, quando eles descobrem uma molécula, por exemplo, que tem um potencial que possa ir para o mercado, já compensa. Isso já compensa. Já compensa muito, exatamente. Já compensa. No caso, aí eu queria perguntar, eu estou falando, porque eu falei, no caso dessa fósforo etalonamina, que eles pegaram, a fósforo etalonamina já existe como fósforo etalonamina? Ela já existe, já existe há muito tempo, ela é conhecida, é um composto comercialmente disponível, você pode comprar de várias formas. Você pode comprar esse sal. Você pode comprar, nós não temos a disposição no mercado nacional, mas você pode comprar, por exemplo, do exterior. E aí eles queriam acrescentar esses outros três componentes. É, não são três componentes. Seria um sal de cálcio, magnésio e zinco. Eles têm no processo de preparação da fósforo etalonamina, ela é uma molécula orgânica. Então, eles preparam a fósforo etalonamina, que é uma molécula orgânica, e numa etapa posterior, eles transformam essa fósforo etalonamina, ou eles pensam que transformam essa fósforo etalonamina, num sal de cálcio, magnésio e zinco, que seria a fósforo etalonamina sintética. Aí sim. Eles acreditam que fazem isso. Isso como? Através da adição de carbonatos, de cálcio, magnésio e zinco. Ah, tá. A 70 graus durante cinco dias. Mas nós mostramos no nosso trabalho, no nosso relatório, que isso não acontece. Eles acreditam que isso acontece, mas está acontecendo. Então, isso é importante você falar. Você repetiu aqui este mesmo teste que eles teriam feito lá. Isso. O meu laboratório é um laboratório de referência na área de síntese orgânica. E a fósforo etalonamina é uma molécula extremamente simples. Nós já preparamos no nosso laboratório moléculas extremamente complexas. Então, a fósforo etalonamina é uma molécula extremamente muito simples. Então, o que nós observamos aqui, comprovamos, é que essa etapa em que eles dizem que ocorre a formação de fósforo etalonamina de cálcio, magnésio e zinco, ela não ocorre como eles pensam que ocorre. Eles apenas estão degradando o material deles. É por isso que eles têm tantos componentes na mistura deles. E muitas coisas aconteceram no desenrolar desse trabalho que me levam aqui a afirmar para vocês que eles desconhecem o conteúdo das cápsulas. Eu posso listar o que aconteceu desde o momento em que nós descrevemos os nossos resultados e as contestações do grupo de São Carlos. Como isso foi acontecendo, até que eu acredito que hoje eles concordam com a avaliação que nós fizemos. Quer dizer, no momento em que vocês iam tendo resultados, vocês iam mostrando ao grupo de São Carlos? Não. Nós iniciamos esse trabalho em dezembro de 2015, após a solicitação do MCTI. E nós divulgamos o relatório no site do MCTI em março de 2016, agora. Então, esse relatório é um relatório de 120 páginas, está lá publicado. Qualquer cidadão brasileiro tem acesso. Ele contém toda a análise que nós fizemos aqui. Quando nós publicamos esse relatório no site do MCTI, eu, cerca de 15 dias depois, recebi um ofício da Defensoria Pública da União, contestando os nossos resultados. Não só os nossos resultados, mas também os resultados do grupo de Fortaleza e do grupo de Florianópolis que fizeram os testes de atividade. Porque aqui nós fizemos a preparação dos compostos, nós analisamos o conteúdo das cápsulas e nós preparamos os materiais puros, separados, e submetemos ao CIEMP, em Florianópolis, para que os testes fossem feitos lá. Repetidos lá. É, para que os testes fossem feitos, os testes de atividade. Porque eu não faço testes aqui em animais. Ah, você não faz testes em animais. Eu não faço testes também em vitro. São laboratórios separados. Perfeito, entendi. Então, nós preparamos, nós analisamos o conteúdo das cápsulas e nós preparamos cada material contido na cápsula de forma pura, separada. Você separou. Então, por exemplo, você tem cinco coisas. Sim, sim. É. Nós não separamos os cinco. Nós preparamos de forma independente cada um deles. Quatro desses componentes que são os mais relevantes. Enviamos para Florianópolis. Lá eles realizaram todos os testes em vitro e agora estão realizando os testes em vivo. Então, a nossa parte foi a parte de análise e de caracterização. Então, a partir do momento em que nós divulgamos esses resultados no site do MCTI, eu já recebi a primeira contestação da Defensoria Pública da União com cinco perguntas do professor Gilberto, sugerindo que nós utilizamos técnicas que degradaram o material da cápsula. Que nós utilizamos as técnicas de análise que elas degradaram o material da cápsula. Então, eu respondi essas cinco perguntas, baseadas naquele conteúdo do relatório. e eu nunca tive um retorno dele com relação a essas respostas. Mas, nas respostas, inclusive, eu o convidei para vir ao meu laboratório para acompanhar toda a parte de análise. As técnicas que nós utilizamos são técnicas extremamente brandas. Elas não estragam o material. São feitas a temperatura ambiente, temperatura de 25 graus, água como solvente. Então, elas são realmente brandas. Em qualquer lugar do mundo que você fizer essa análise, o resultado vai ser essencialmente mesmo. Eu vou ter que encerrar esse problema, mas eu queria só entender uma coisa. A Defensoria Pública questionou através do professor Gilberto ou a Defensoria Pública tinha questões dela? Não, a Defensoria Pública questionou o grupo de trabalho do MCTI através de perguntas que foram elaboradas pelo professor Gilberto e pelos outros membros do grupo do professor Gilberto. Porque o Defensor Público da União, embora ele seja um defensor da causa da fósfora, ele não tem a formação acadêmica necessária para elaborar as perguntas. Eu vou deixar uma pergunta, Luiz, para o próximo bloco, mas eu queria saber o seguinte. Apesar do grupo de vocês ter mostrado isso, esses resultados publicados no site do MCTI, o Congresso acabou aprovando a pílula, não foi isso? Sim. Foi posterior a isso. Eu queria discutir um pouco no próximo bloco como é que o Congresso Nacional aprova um medicamento, inclusive para a produção e a distribuição desse medicamento, onde que não tem nenhum teste. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como título a pílula do câncer. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV o professor Luiz Carlos Dias, do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Unicamp. E lembrando que o Luiz Carlos é membro do comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármicos e Medicamentos, do INCT-INOFAR, do MCTI. Nós voltamos já já com o nosso programa. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a pílula do câncer. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Luiz Carlos Dias, do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Unicamp. Luiz, no bloco anterior eu deixei uma pergunta para você responder, agora só vou retomar rapidamente. Quando você fez esse relatório para o MCT, mostrando das impurezas que tinha dentro desta fosfoetalonamina sintética, isto foi antes do Congresso aprovar a lei, que depois foi sancionada pela presidência, que deveria ser produzido, desenvolvido, produzido e distribuído e comercializado esse medicamento, que não tem, lembrando mais uma vez, nenhuma análise clínica. Eu queria que você explicasse como que foi esse processo entre publicar e ninguém levou em consideração todo o trabalho, que não é só seu, era do Ministério, para mostrar, para fazer análise desse medicamento. É, exatamente. De novo, não posso considerar um medicamento porque não é um medicamento. Perdão, você tem toda a razão. Deste sal que estavam querendo provar que poderia vir a ser um medicamento. De um composto, por exemplo. De um composto. Promissor, né? É bom você falar, porque a gente tem um visto de falar e já entramos um medicamento de coisa que não é. Certo, mas não é um medicamento. Bom, primeiro, nós aceitamos o desafio de fazer essa análise também do conteúdo e de preparar os compostos, os componentes e enviar para os testes pré-clínicos, com o objetivo de esclarecer essa situação. Nosso objetivo nunca foi o de denegrir esse trabalho ou de prejudicar o trabalho de outras pessoas. Então, nós só queríamos lançar um pouco de luz e ciência em cima dessa questão. Então, foi com surpresa, por exemplo, que nós vimos a aprovação na Câmara dos Deputados. Eu acredito, bom, a Câmara dos Deputados não tem que legislar sobre essa questão de fármacos e medicamentos no país. Para isso, nós temos os vários órgãos responsáveis e Anvisa. Tem Anvisa. Exatamente. Anvisa faz isso. E foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, lamentavelmente. Depois foi para o Senado Federal, foi aprovado também no Senado Federal. E a última palavra seria dada pela Presidente Dilma, que poderia vetar ou sancionar a lei. O MCTI, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal, o Ministério da Saúde, a Anvisa, que é um órgão do Governo Federal, todos recomendaram que a Presidente Dilma vetasse. A Presidente Dilma recebeu uma recomendação da Casa Civil, e aquele era um momento que o impeachment estava sendo discutido, exatamente na mesma semana. E a Casa Civil recomendou à Presidente que sancionasse a lei, provavelmente preocupada com uma possível barganha de votos e com o impeachment que ia acontecer exatamente naquele final de semana. Então, a Presidente Dilma tomou a decisão de sancionar a lei, infelizmente, para uso compassivo da fosfetanolamina. Então, foi uma surpresa muito grande isso aí, quer dizer, foi uma questão extremamente delicada, porque a sociedade, a classe científica, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, a Anvisa, todos os oncologistas nesse país, todas as associações médicas, as sociedades científicas, todas se manifestaram contra... Não, porque eu acho que há um precedente perigoso, e o Congresso legislar sobre uma coisa que não é da alçada dele. Não tem, nós temos que deixar a ciência dar resposta, a ciência que tem que dar resposta para essas questões. Nós temos protocolos que são seguidos internacionalmente. Não, mas é uma coisa que cria... Testes pré-clínicos e clínicos, esses protocolos têm que ser seguidos. O país não pode passar essa mensagem de que aqui são os deputados, os senadores ou o presidente que podem tomar uma decisão. Não, porque daqui a pouco vão falar assim, não, tem uma doença qualquer, será que precisa ser curada? E agora é obrigado a fazer a universidade, escolhe uma universidade qualquer que tem que fazer, desenvolver um remédio, uma medicação para produzir um remédio. Então, esse foi todo um processo lamentável. O STF agora cancelou, quer dizer... Então, é isso que eu queria saber. No frigir dos ovos, o STF acabou cancelando a decisão... Acabou cancelando a decisão do Senado, por final... Da presidente. Da presidente. Acabou cancelando... Exatamente. A Câmara dos Deputados aprovou, o Senado aprovou, a presidente Dilma sancionou e o STF agora cancelou... Cancela todo o processo. Ou seja, ninguém... Embora a Defensoria Pública da União esteja agora tentando cancelar, entrando com uma ação para anular todo o trabalho que foi feito pelo MCTI. Isso foi divulgado agora recentemente. A Defensoria Pública da União? A Defensoria Pública da União. Porque o Defensor Público da União, ele é um defensor ferrenho da causa da fósfora. Por quê? Em qual o motivo? Ele tem alguma explicação para isso? Eu não sei. Talvez ele tenha aspirações políticas. Eu não sou a melhor pessoa para te responder isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa questão. Mas é uma coisa que causa espanto a qualquer um. Mas não é um cientista, quer dizer, então, assim... Ele está baseado numa... Dele. É, o clamor popular, a comoção popular. A comoção popular é muito grande em cima dessa questão. Então, ele resolveu defender a causa da fosfetanolamina e agora está buscando alternativas para cancelar todo o trabalho que foi feito pelo MCTI. E é o trabalho que tem que ser feito. Porque o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação encomendou esse trabalho, escolheu grupos assim com reconhecimento internacional e que estão seguindo os protocolos que devem ser seguidos, que deveriam ser seguidos em qualquer país para desenvolvimento de medicamentos. Ou seja, analisa o conteúdo, prepara o conteúdo, faz os testes em vitro, faz os testes em vivo e uma... Posteriormente, se a molécula se mostra promissora, fazer os testes, então, clínicos em seres humanos. Esse é o caminho que tem que ser seguido. Sim. A minha pergunta é o seguinte. Você tinha me falado aí no intervalo que o professor Kiriz tinha mandado fazer esses testes no exterior também. Então, após a publicação do nosso relatório no site do MCTI, como eu falei para você, a Defensoria Pública da União me enviou cinco perguntas. Essas cinco perguntas, o professor Kiriz sugeria claramente que nós utilizamos técnicas que degradaram o material dele. Por quê? Porque ele não acreditou que aquilo que eu estou dizendo, no momento que eu disse que estava, que continha nas cápsulas, era o que realmente tinha. Então, ele acreditava que não. Eles usaram alguma técnica que estragou o meu material. Eu respondi que não, ou convidei, inclusive, para visitar o meu laboratório, coloquei o meu laboratório à disposição dele, da equipe dele, eles nunca vieram. Então, no segundo momento, ele foi no plenário do Senado Federal, e esse eu acho que foi um dos momentos que mais me deixaram chateado em toda essa questão, desde que eu entrei para trabalhar com essa questão da fosfetanolamina. E que nessa reunião no plenário do Senado Federal, então tinha lá a metade era de pessoas ligadas ao grupo dele, ele colocou claramente que nós agimos de má fé, que nós subornamos resultados. Eu não sei exatamente o que quer dizer subornar resultados, mas ele usou esse termo, que nós deturpamos a fórmula dele. Ele colocou, inclusive, uma informação muito equivocada de que eu digo que tem 4% de bário nas cápsulas de fosfetanolamina. E se você olhar no site, no nosso relatório, na página 40, tabela 1, está escrito lá que tem 5,2 ppm. Isso é 0,0005%, não 4% de bário. Esse bário de onde vem, eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Está na cápsula, está, porque nós utilizamos técnicas que são extremamente sensíveis e detectam pequenas quantidades de bário. Não tem só bário, tem também alumínio, tem ferro, e tem os metais que ele adiciona que a gente sabia, cálcio, magnésio e zinco. Esses outros metais, eles não deveriam estar lá, mas provavelmente vem de alguma impureza do reagente dele. E então ele disse que iria enviar o material dele da cápsula para um laboratório no exterior, porque não dá para confiar no que era feito no Brasil. Nesse momento, se você olhar o vídeo, ele é aplaudido por metade do plenário do Senado, que foi extremamente lamentável. Então eu vi a Procuradoria-Geral da União, então aqui eu acionei a Reitoria, a Procuradoria-Geral da Unicamp me auxiliou. Então eu enviei uma carta, uma notificação ao professor Queirice, para que ele comprovasse de que eu realmente agi de má fé, mostrando os laudos das análises dele, porque os laudos das nossas análises estão todos disponíveis lá, todas as nossas análises estão disponíveis no site do MCTI para qualquer cidadão brasileiro ver. Mas eu nunca vi um laudo, uma análise dele. Então eu solicitei, via essa notificação da Procuradoria-Geral da Unicamp, que ele me prove que eu agi de má fé, que eu suponhei resultados, que nós deturpamos a fórmula dele, e onde que está no relatório 4% de bário. Ele nunca me respondeu, inclusive, novamente eu pergunto, solicito a ele que visite o nosso laboratório, que possa trazer a equipe dele, que apesar das acusações ele seria muito bem tratado, mas eles nunca vieram aqui. Então, isso foi um dos momentos mais delicados. Depois teve um terceiro momento, em que o Conselho Regional de Química me convidou para um depoimento, uma entrevista com relação a essa questão da fosfetanolamina, e ele participou também do mesmo número. Então isso está publicado online, no site do CRQ4, aqui de São Paulo. Nessa entrevista, ele já não fala mais que nós deturpamos, ou que nós subornamos, ou que nós degradamos o material dele. Ele já disse que o material pode ter degradado no envio do laboratório dele para o MCTI, e no envio do MCTI para o nosso laboratório. Então já foi uma grande mudança. E num quarto momento, ele deu uma entrevista no programa do Ratinho. E, obviamente, que a gente que está envolvido nisso, nós temos acesso a todas essas informações, porque o Ratinho deu voz para ele. Em que ele, a repórter, coloca claramente, inclusive aparece na tela, uma parte do relatório, ela diz que eles enviaram o material da cápsula para ser avaliado no exterior. Embora o relatório esteja em português, eles podem ter feito a tradução. Mas ela diz claramente nessa reportagem de que todas as análises feitas aqui na Unicamp estão corretas. que são os mesmos resultados chegaram. Exatamente, os mesmos resultados, só que não tem bário. Eu não sei por que ele está tão preocupado com bário, porque a quantidade de bário presente ali, embora não deveria ter bário presente na cápsula dele, ela é muito pequena, ela é de 0,0005%. Então, eles dizem que não tem bário. Só que eles utilizaram uma técnica indireta, que só detecta bário acima de 10 ppm. E eu digo no relatório que tem 5 ppm. Então, obviamente, que se eu digo que tem 5 e eles só utilizam a técnica que detectam... A técnica que tem 10, não vai aparecer. A partir de 10 ppm não vai aparecer. Então, e teve um outro momento, é que o Instituto Nacional do Câncer, a Anvisa, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, organizaram um seminário público no Rio de Janeiro. Isso foi há cerca de um mês, se eu não me engano, no dia 17 de maio. E convidaram todos os pesquisadores do grupo do MCTI para apresentar os resultados e todos os pesquisadores do grupo do professor Gilberto, ligados ao... do grupo dos descobridores da fósfora. Para que pudessem participar, apresentar resultados e que a gente pudesse ter uma discussão, um seminário público, para que essas acusações, sabe, elas tivessem fim. O objetivo seria realmente esclarecer. Então, nós fomos, eu, o professor Odorico e o professor Calisto, de Florianópolis, nós fizemos apresentações de cerca de 45 minutos cada. Teve lá... Estiveram presentes o pessoal do Anvisa, do Ministério da Saúde, do MCTI, do INPI, mas nenhum dos membros, né, dos descobridores da fósfora, apesar de muitos convites... Eles foram? Não foram? Nenhum deles foi. Nenhum deles participou. E seria o momento, exatamente, de nós, olha, vamos discutir aqui, olhando nos olhos, o que foi o trabalho feito pelo MCTI, pelo grupo do MCTI, e os resultados que nós obtivemos, né, e qual seria o direcionamento daqui para frente, porque nós só queremos esclarecer para a população aquilo que realmente está acontecendo. Esse foi o objetivo desde o início, né, não há um grupo pró e não há um grupo contra, há um grupo que está tentando trazer luz, trazer ciência para explicar essa questão. Nós precisamos realmente dar uma resposta para a sociedade. Alguém colocou um material na cápsula, diz que promete a cura do câncer, e nós precisamos realmente trazer ciência. Seria ótimo se realmente isso curasse câncer, porque por que beneficiar para mim, beneficiar você, beneficiar todos que estão aqui, todos que estão lá do outro lado. Então, o nosso objetivo desde o início foi só esclarecer essa questão, esclarecer essa situação, colocar ciência, a ciência que tem que trazer a resposta para essa questão que é extremamente delicada. Eu queria fazer uma pergunta realmente de ignorante no sentido de desconhecer. Se eles já vinham desenvolvendo, isso há coisa de 20 anos, já vinha, pelo que a gente lê, vinha sendo distribuído há um bom tempo isso para a população, né, que tinham parentes ou pessoas diretas com câncer. Eles têm algum, pelo menos algum dado histórico, embora não tenha sido feita nenhuma análise clínica, nada disso, tem algum dado científico que comprove que uma pessoa que tomou esta pílula de fósforo etalonamina sintética, produzida por eles, porque se eles distribuíram durante 10 anos, tem algum que mostre que o cara curou do câncer? Olha, tem relatos na internet, tem muita gente que diz que teve melhoras. Isso na internet, mas o grupo que distribuiu não acompanhou. Não, não existe nenhum acompanhamento. Você precisa fazer um acompanhamento por oncologistas. Entendi, exatamente. Você precisa fazer um acompanhamento, sabe, controlado, com o número de pacientes, sabendo exatamente a dosagem que cada pessoa está tomando. Então, não existe. Isso absolutamente não existe. Quer dizer, nem eles tinham esse controle, nada? Não, não, eles não têm. Eles simplesmente distribuíram para a população. Muita gente diz que teve melhoras. E é possível que algumas pessoas até tenham tido alguma melhora. Ali tem sais de cálcio, magnésio, zinco. Isso é usado como suplemento alimentar. A pessoa pode ter tido uma melhora, não no quadro geral de câncer, mas uma melhora simplesmente. Melhora física. Uma melhora física. Sentiu, sabe, que melhorou um pouco, quer dizer, mas não que foi curada. Para isso, você tem que ter um grupo de pessoas com a enfermidade utilizando quantidades conhecidas, determinadas. Eu estou fazendo essas perguntas por vários dias com acompanhamento por oncologistas. O que me deixa muito pasmo nesta conversa que a gente está tendo aqui é o seguinte, um Congresso Nacional de um país aprova um medicamento sem nenhum dado científico mínimo que seja. É, isso nós já falamos, é lamentável. Eles não têm que tomar esse tipo de decisão. Mas, infelizmente, tomaram essa decisão e essa decisão passou por cima de todos os órgãos reguladores. De todas as análises que foram feitas. A Anvisa, inclusive, que foi criada pelo governo federal há poucos anos, exatamente para que é o órgão regulador. Exatamente, é o órgão regulador. O que causa estranheza é que eles não tinham dados também nenhum. Todos os relatos estão na internet. Não tem dados, absolutamente não tem dados. Muita gente pode ter usado, ter tido alguma melhora. Isso pode ter um efeito placebo na indústria de formação. Exatamente, é o que se chama de efeito placebo. Então, a pessoa achou que teve alguma melhora no quadro geral. Agora, o que mais preocupa é que há muitas indicações, há muitas informações, e agora eu estou falando para você, baseado naquilo que a gente encontra na internet e em depoimentos e vídeos do próprio grupo do professor Gilberto, ligado à questão da fósfora, é de que para potencializar os efeitos desta cápsula, que ela tem um efeito potente em vivo, eles recomendam que as pessoas parem com o tratamento convencional, com os antitumorais convencionais ou com o quimioterapia, o que é extremamente perigoso. Então, isso é uma questão extremamente delicada. Quer dizer, isso que eu estou colocando para você é o que a gente vê aí na internet. Quer dizer, então, que muita gente associou, bom, a questão da fósforo, que ela tem uma atividade, principalmente, se você abandonar o tratamento de quimioterapia, porque, entre aspas, e não há nenhuma evidência científica disso, a quimioterapia ou os tratamentos convencionais interfeririam no modo de ação da fósfora no organismo. Isso é um absurdo, hein, Marcos? Então, uma das coisas, quando eu estava me preparando para conversar com você, eu estava fazendo uma pesquisa, descobrindo o que tinha sobre esse tema, sobre o seu trabalho, etc. Aí eu achei uma notícia do pessoal da EPTV de São Carlos, que fez uma matéria com o professor Gilberto lá, que ele diz o seguinte, que aparece que o professor Chiarice ele treinou um jovem catarinense da cidade de Pomerode, essa notícia é disponível para todo mundo, chamado Carlos Kennedy Wittenhof, que ensinou ele a fabricar a droga sintética. E esse jovem estava fabricando essa droga sintética em Pomerode, porque a mãe tinha câncer, e ele não estava produzindo só para a mãe, como distribuindo o remédio para outras pessoas que precisassem. Quer dizer, é uma coisa que me causou muita estranheza, e treinar uma pessoa, diz aqui, que foi treinada pelo professor, e que começou a comercializar esse tipo de medicamento. Olha, talvez eu seja indelicado no que eu vou falar, mas assim, uma pessoa que não sabe, e eu digo, eu afirmo isso, olhando para todo mundo aqui, eles não sabem o que tem na cápsula, eles nunca souberam. E eu digo isso por todas as contestações que eles nos fizeram. Eles não têm condições de treinar alguém, muito menos alguém que não tem formação científica, porque essa pessoa que você citou, nunca teve a menor formação científica. Não, nada, nenhuma formação. É um cidadão, que aparentemente ficou alguns meses no Instituto de Química da UFSS de São Carlos, recebendo um treinamento de pessoas, na minha opinião, para a preparação desse tipo de molécula, sem a qualificação necessária. Essa pessoa foi para a sua casa, então, em condições totalmente inadequadas, isso pode ter acontecido mais do que um caso, eu não sei. Nós temos um caso relatado, pode ter acontecido vários outros casos. Em condições totalmente inadequadas, prepara, coloca em uma cápsula e sai distribuindo. Quer dizer, alguma coisa está invertida aí nessa questão. Alguma coisa está invertida aí, sabe? Alguma coisa está invertida. E eu não consigo entender a lógica por trás disso. Primeiro que eu não consigo entender, como é que a Universidade de São Paulo, a maior universidade do país, uma das maiores universidades da América Latina no mundo, permite que esse material seja distribuído para a população. Durante tanto tempo, porque certamente eles sabiam. É uma questão que eu não quero entrar nessa seara, mas a gente não consegue entender. Nós vamos ter que encerrar esse bloco. Vamos voltar já já com o último bloco do nosso Palavras Cruzadas, que tem hoje como tema a pílula do câncer. Eu recebo aqui no estúdio o Luiz Carlos Dias, o Instituto de Química da Unicamp. Nós vamos falar justamente do que o Luiz Carlos acabou de levantar, sobre a questão da USP. O que a USP acabou processando por xalatanismo o professor que era isso. Nós voltamos já já com o Palavras Cruzadas. Olá, iniciamos o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a pílula do câncer. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Luiz Carlos Dias, do Departamento de Química e Orgânica do Instituto de Química da Unicamp, e membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, do MCTI, que é o INCT Inofar. Bom, Luiz, nós já falamos de toda essa polêmica, dessa fosfoetalonamina sintética desenvolvida pelo grupo da USP, que eu gostaria de lembrar aqui nesse último bloco, que agora, no começo deste ano, a Universidade de São Paulo acabou por acusar, formalmente, o professor Gilberto Quierice, que se pronuncia aqui, Quierice, por xalatanismo. Isso foi a USP que entrou com o pedido. Isso foi parar na Polícia Federal. A Polícia Federal transmitiu essa questão de investigação para a Polícia Civil de São Carlos para investigar, acho que o professor Gilberto, acho que o grupo de pesquisa dele, que desenvolveu a fosfoetalonamina sintética, inclusive, porque este sal que ele desenvolveu lá tem duas patentes. Não é isso? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa decisão que só este ano, depois de toda essa polêmica causada pela imprensa e pelo Congresso, de uma certa forma, inclusive, o Ministério Público se envolvendo, a USP acabou por tomar essa decisão. Eu acredito que eles têm dois pedidos, os pedidos de patente. Eu não sei se a patente não foi aprovada. Eu vi em algum lugar que teria patente. São dois pedidos que eles têm. Ela não foi concedida no NPI. Ah, não foi concedida. Eu posso dizer isso para você, porque, inclusive, o NPI, o pessoal deles participou daquele seminário público lá na sede do Inca. No Rio de Janeiro. Então, eles têm dois pedidos, mas não têm a patente. Eles não têm a patente. Eles ainda vão avaliar, talvez, em caráter de urgência, essa questão de patente. Mas, eu diria que, baseado nos resultados que nós obtivemos no nosso laboratório, não há uma razão para que uma patente seja concedida, porque o que eles dizem que tem na cápsula não é aquilo que tem na cápsula. Mas essa é uma questão que é o INPI que tem que avaliar. Deixa eu só fazer uma pergunta para o que você me inspira. Quando você faz um pedido de patente dessa fósforo-etalonamina sintética, você diz, você só quer a patente dela ou você diz para que ela serve? Não, também para que ela serve. E o que... No sentido, no objetivo, eles têm um pedido de patente. Uma descrição química do processo. Isso, uma descrição química do processo, com rendimento químico, com uma estrutura química, mas que a estrutura química, por exemplo, não corresponde à verdade, não é aquilo que eles têm. Mas essa é uma questão que o INPI é que tem que analisar. O INPI é que vai ter que analisar isso. O INPI é que tem que analisar. Por exemplo, eu não vou, de forma alguma, interferir nesse processo. Nós fizemos o nosso trabalho, o relatório está disponível. Nem sempre o INPI tem esse tipo de informações à disposição. Nesse caso, eles têm, está de domínio público. Mas é uma questão que só faz parte da agência, desse órgão, analisar. Então, se eles vão conceder ou não a patente... Ele tem que analisar o que está escrito ali, na descrição, na verdade. Exatamente, exatamente. Então, assim, eles têm que avaliar aquilo que está no pedido. O que eu estou dizendo para você é que aquilo que está no pedido de patente, aquela estrutura que eles colocam lá, não condiz com a realidade. Nem rendimento químico, nem a estrutura. Mas o INPI não tem essas informações de outros processos. Então, eu não acredito que eles vão utilizar isso. Então, essa questão da patente, eles é que devem discutir se vão conceder ou não. A questão da USP, eu acho que a USP está há muito tempo brigando. A USP certamente entrou nessa história. A USP, por exemplo, não é detentora da patente. Você vê que a USP não participa, não tem nada disso aí. A USP não tem nada a ver com isso. Esse material vem sendo distribuído nas dependências da USP. Eu acho que totalmente... A USP tentou barrar isso aí, mas várias liminares foram sendo concedidas... Eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa. Eu acho que você lembrou um ponto importante. A USP tentou barrar e várias liminares que foram concedidas aí para promotores, para entidades e não sei o quê, impediu que a USP pareça a distribuição. Que talvez houvesse uma distribuição local. Não estou tirando de ninguém, mas numa coisa tão gigantesca como a Universidade, alguém sabe, mas isso está num campus lá. O cara está distribuindo. Então, tentou-se fazer e não conseguiu por força de liminares. A USP tentou isso aí, várias liminares concedidas por juízes do país inteiro. Quer dizer, foram concedidas e a Universidade Civil forçada a distribuir. Quer dizer, nesse ponto a Universidade não tem o que fazer. Foi forçada a distribuir. E aí chegou num determinado momento em que os resultados também do grupo do MCTI foram sendo divulgados e a USP decidiu processar o professor Gilberto por charlatanismo. Essa é uma questão da Universidade. Isso é uma questão da Universidade. Eu só estou lembrando, porque isso é público. Isso é público. Isso é público. A USP ficou numa situação muito complicada por essas liminares todas obrigando que ela fabricasse uma coisa que era a la conta, não é isso? E distribuir uma coisa que institucionalmente era a conta. Que fique claro, embora eu seja contra a prática de colocar na cápsula o material e prometer cura do câncer, eu sou radicalmente contra isso. Os protocolos de testes pré-clínicos e clínicos, eles têm que ser seguidos, mas quem está chamando o professor Gilberto de charlatanismo é a Universidade. É a Universidade de São Paulo. Exatamente. No nosso relatório, no nosso trabalho, por exemplo, você não vai ver nenhum juízo de valor absolutamente. Exatamente. Nós nos limitamos a fazer uma análise técnico-científica. Não há juízo de valor. Então essa é uma questão da Universidade e aí a questão da Universidade é que deve resolver. Resolver. Resolver com o professor Gilberto. Agora, no trabalho que vocês estão desenvolvendo, como é que é a perspectiva futura? Olha, eu espero que o MCTI continue investindo nas fases de testes pré-clínicos, que ainda há muita coisa a ser feita. Então esse trabalho está sendo feito agora, todos os testes estão sendo realizados no CIEMP e também em Fortaleza, pelo grupo do professor Odorico. Esses testes precisam continuar. E se a molécula se mostrar realmente promissora, que os testes clínicos, então, possam vir a ser realizados em seres humanos. O que eu digo para você é que, baseado nos resultados iniciais, a fosfetanolamina não mostrou atividade anti-câncer. Não mostrou. Isso que a gente tem que deixar claro. Um dos componentes da cápsula, que é a monoetanolamina, que não deveria estar na cápsula, mas ela está lá em virtude do processo de síntese muito mal conduzido, ela apresentou uma pequena atividade anti-câncer, mas que é cerca de 3 a 4 mil vezes menor do que a cisplatina, a gencitabina, que estão disponíveis no mercado, que são antitumorais conhecidos e que tem uma atividade anti-câncer moderada. Então a atividade da monoetanolamina é muito menor do que antitumorais hoje já disponíveis no mercado. E a fosfetanolamina não apresenta atividade anti-câncer. Isso nos testes in vitro e em vivo. E num único teste realizado agora pelo grupo do CIEMP lá em Florianópolis, a cápsula, o material da cápsula apresentou uma pequena atividade anti-câncer que provavelmente é devido à presença da monoetanolamina. Da monoetanolamina. Mas ainda menor. Mas ainda menos, muito menor do que o que já tem no mercado. Do que a cisplatina, por exemplo, que não apresenta uma atividade antitumoral muito potente, mas que é utilizada como controle positivo. Você precisa comparar os resultados de moléculas que você testa com moléculas que apresentam algum efeito já conhecido. Você precisa usar um controle positivo. Então você usa um antitumoral. Mas é um antitumoral, por exemplo, cisplatina que não é nem um dos mais potentes. Então alguma atividade anti-câncer vem, não da fosfetanolamina, mas da monoetanolamina e essa atividade ela é marginal, ela é bem menor do que os antitumorais utilizados já hoje no tratamento do câncer, ou pelo menos como controle positivo. Então realmente a fosfetanolamina não apresentou potencial para tratar câncer nos testes realizados até o momento in vitro e em vivo. Esse resultado inviabilizaria testes em seres humanos. Ah, ele já inviabilizaria? Inviabilizaria testes em seres humanos. Agora o que pode acontecer? Ele pode entrar em fase de testes em seres humanos, porque o grupo de São Carlos bate nessa tecla de que ela é em seres humanos, em testes em vivo, não em pequenos animais, mas em seres humanos potente. Então eles vão, em virtude da comoção popular, ele certamente vai ser realizado. Paralelamente o Alckmin, o governador Alckmin... Isso eu estava vendo. O governo atual do Alckmin também tentou montar em cravinhos uma empresa para... produzir e testar... Ele contratou um laboratório PDT Pharma em cravinhos para preparar a fosfetanolamina sintética. E para isso, bom, a USP fechou o laboratório no Instituto de Química da USP. Acabou fechando o laboratório. E o pesquisador, que era vinculado ao grupo do professor Gilberto, ele foi para esse laboratório para preparar a fosfetanolamina ali em cravinhos. Bom, a questão é que esse laboratório deveria preparar, então, a fosfetanolamina sintética, enviar esse material, então, puro, caracterizado, com seus laudos, com todas as análises comprovadas, com a confirmação da estrutura, para o laboratório FURP, onde seria encapsulado. O FURP é lá no interior de São Paulo, né? Isso, e a FURP deveria, seria responsável por enviar, então, as cápsulas para os hospitais, os locais que vão realizar os testes clínicos em seres humanos, como o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Agora, eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, esses laboratórios, esses hospitais ou esses institutos de câncer, eles não vão testar em seres humanos sem ter certeza absoluta do que tem dentro das cápsulas. E eu gostaria, estou muito curioso, realmente, de saber o que é que o laboratório de cravinhos está preparando, porque se eles estão seguindo a patente, eles deveriam preparar a fosfetanolamina sintética, e eles não vão preparar a fosfetanolamina sintética, eles vão, pelo processo de patente, eles vão observar que a última etapa deles, ao invés de preparar a fosfetanolamina sintética, degrada o material, promove uma hidrólise da fosfetanolamina, então, eles vão ter fosfetanolamina, monotanolamina, fosfatos de cálcio, então, eu gostaria de saber, eu gostaria de ter acesso a essas análises, aos laudos do material preparado pelo laboratório de cravinhos, porque, certamente, a FURP vai exigir os laudos, ninguém vai encapsular o material sem ter certeza dos laudos, da caracterização, e existem técnicas que nós utilizamos, ressonância magnética nuclear de hidrogênio, decarbono 13, defósforo 31, técnicas de análise de cristalografia de fração de raio-x, infravermelho, espectrometria de massas, essas técnicas, sim, tem que ser utilizadas para caracterização do componente. Então, eu tenho absoluta certeza de que nenhum laboratório vai testar em seres humanos qualquer material que venha de cravinhos sem a devida comprovação da caracterização, da estrutura química do material contido lá. Eu tenho realmente muita curiosidade de saber o que cravinhos está preparando e fornecendo para a FURP para ser encapsulado. Bom, isso o futuro nos dirá, e é um futuro breve. Foi muito bom conversar aqui com o Luiz Carlos Dias, para esclarecer um pouco dessa pílula do câncer, mostrando no que ele pesquisou, que todo esse material do laboratório dele aqui da Unicamp está disponível na página do MCT, não é? Do MCTI. Do MCTI. Há um relatório de 120 páginas que foi divulgado em março, há outros relatórios também do grupo de trabalho com relação aos testes que foram realizados em Florianópolis, tanto como o material que nós preparamos de forma independente no meu laboratório, mas também como o material das cápsulas que foi enviado pelo grupo do Instituto de Química da USP para o MCTI que nos enviou. Então os testes estão disponíveis não só para o material que nós preparamos aqui, mas também para o material das cápsulas. Justamente para mostrar, quer dizer, que a pílula do câncer, primeiro que ela não foi testada em ninguém, nós não temos nenhum dado científico, histórico para mostrar que tal pessoa tomou a pílula e melhorou, há suposições, é mais para o lado de uma crendice e do que ciência, esta que é a grande verdade. Eu acho que esse programa aqui foi muito importante para esclarecer ao telespectador, para todo mundo, que surgem muitas coisas, nem sempre o saber popular é o mais sábio, porque as pessoas no desespero que são levadas no momento de uma doença como o câncer, que boa parte deles é sem retorno, as pessoas acabam cometendo algumas imprudências. Às vezes é melhor seguir o tratamento tradicional com quimioterapia, radioterapia, do que acreditar em coisas fantásticas e mundo mágico, a não ser que esse mundo mágico seja comprovado cientificamente. Essa é uma questão extremamente importante que você falou agora. Ninguém deve abandonar o tratamento convencional. Continue com os antitumorais que são utilizados. Câncer, se você detecta com uma certa antecedência, pode ser curado. Quimioterapia ajuda. É extremamente importante e relevante. E que os estudos com fosfetanolemina continuem sendo feitos. Continuem sendo feitos. Os estudos pré-clínicos, clínicos. Se essa molécula realmente se mostrar potencial, todo mundo pode ser beneficiado. Todo mundo aplaude, não é essa a questão. Mas só que a questão é que os resultados iniciais, infelizmente, realmente não são promissores. Então, o clamor popular é tão grande hoje em cima disso, mas nós temos que seguir, deixar a ciência trazer respostas. Trazer uma luz a essa cenário. Exatamente. E que ninguém, por favor, abandone o tratamento convencional ou a quimioterapia trocando por essa cápsula, porque infelizmente nós não sabemos que tipo de prejuízo que isso pode trazer. Isso pode causar mais prejuízo. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, nós ligados a isso, antes de você interromper, é que assim, como a USP fechou o laboratório e as pessoas estão desesperadas. Isso é isso. E é claro que quem está morrendo de câncer, tenta qualquer coisa, você não pode tirar essa... Esse direito, né? Esse direito, a pessoa tem direito. Só que assim, há muita gente, algumas quadrilhas, por exemplo, já foram desmanteladas, vendendo fosfetanolamina, vendendo fosfetanolamina entre aspas, ganhando muito dinheiro com isso e colocando lá dentro algo que não é, nem é fosfetanolamina sintética, mas que é... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então as pessoas, assim, no desespero, tem... Então há um mercado negro, há um mercado paralelo hoje, fornecendo essas cápsulas e as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Olha, foi muito bem lembrado. Eu acho que eu vou encerrar o programa, porque você fez um alerta que é extremamente importante. Tome muito cuidado com falsas promessas. Eu posso estar lá na mina sintética e que vai curar as pessoas. Ninguém se cura assim. A única luz que ainda nós conhecemos é a luz da ciência. Queria agradecer imensamente a vinda do Luiz Carlos Dias, né? Agradecer a vocês, telespectador, e até o próximo Palavras Cruzadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri